E salve queitos! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E no vídeo de hoje nós vamos reagir, vamos comentar top 10 famosos que adoram o Brasil Então, eu não sou bobo nem nada, né? Aquele vídeo lá sobre os gringos que falam português brasileiro, rendeu, tá? É o único vídeo que até agora ultrapassou os 50 visualizações E eu falei, toma, que tal vamos surfar no hype? Então estamos aqui! E está tendo dois vídeos por dia, um de manhã, outro à noite Esse vídeo aqui está saindo à noite porque sim E de manhã saiu lá o vídeo de dentes brasileiros versus dentes europeus Quais são os melhores? Então, deixa eu deixar o like, torne-se um Cleiton caso você não seja um Comenta Salve Cleiton E é isso! E é isso! Então vocês já sabem como é que isso funciona Aqui eu sei mais que, que, que 3, 2, 1 e play! E aí, pessoal do YouTube? E aí? Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Todos sabem que os fãs brasileiros são os mais fiéis e apaixonados do mundo Por isso, muitos famosos não mediram palavras a elogiar os seus fãs daqui ou o país em si Tipo assim, além de ser maravilhoso, também são os mais loucos São os mais loucos Assim, os brasileiros quando gostam de ti Bem, gostam mesmo de verdade Mas também quando param de gostar, meu irmão Você vai Levar Muita socada Acredita O cancelamento chega Isso! Muitos deles acabaram se apaixonando pelo nosso Brasilzão E é exatamente isso que veremos hoje Se curtiu a ideia, já sabe, né? Já deixa aquele likezão maroto Confira agora... 10 famosos gringos que adoram o Brasil Parte 2 O piloto de Fórmula 1 britânico, Lewis Hamilton, já declarou várias vezes ser apaixonado pelo Brasil Ah, sim! E os brasileiros gostam muito do Lewis Hamilton Ele disse que se sentia quase um brasileiro Já para a Band, ele declarou que quer vir ao Brasil mais vezes E que está louco para conhecer algumas belezas naturais Atributo Eu sei quais são as belezas naturais que o Lewis Hamilton quer Quer conhecer Ai, ai, Lewis Hamilton Não Eu também quero o Lewis Hamilton Eu também quero Eu também quero Eu estou contigo Eu quero conhecer aquelas belezas naturais Do Brasil Agora quem não sabe do que eu estou a falar Estou a falar da floresta Amazônia E... Deixa Calma aí Talvez você daqui Seria muito legal, muito legal Faltam palavras Sobre emoção O Lewis também sempre demonstrou ser um grande fã do Ayrton Senna Para terminar Para terminar Ele também já teve um lancinho com a cantora Anitta Para terminar Ele também já teve um lancinho com a cantora Anitta Ah, qual é o famoso que não teve? Apesar de já ter feito um post ironizando o fato de todos os gringos serem famosos no Brasil A rapper australiana A rapper australiana Iggy Azélia já deixou bem claro que ama o país É Iggy Azélia Ela e o rapper T.I gravaram um clipe no Rio de Janeiro Ela é lá de boa dançando no bumbazinho e aparece o Mr. Catra Iggy também já colaborou com a Anitta Caraca O Mr. Catra O Mr. Catra é o Adão Brasileiro Ele está espalhaço, ele está a aumentar a população brasileira O Mr. Catra ainda está vivo O Adão Brasileiro Ele foi de um enviado para popularizar o Brasil Não, ele tem muitos filhos, muitos filhos, muitas mulheres Meu Deus, o gajo é uma máquina Essa parceria aí todo mundo já sabe como terminou, né? Sua homenagem mais recente foi a música Brasil Que traz um sample de funk E que de acordo com a Iggy O som traz uma pegada brasileira de como se animar E de como se divertir Ela também lançou um remix de Brasil com a Gloria Groove Ah, Gloria Groove, ela é muito famosa O cantor estadunidense Lenny Kravitz É conhecido pelo seu som que mistura rock, rock e soul Não reconheço, nunca ouvi Em 2005, o artista fez diversos shows no Brasil Com esse pequeno período por aqui O cantor se encantou pelo país E acabou comprando uma fazenda no Rio de Janeiro Ele aparece com as suas duas funcionárias brasileiras Que são as responsáveis pelo funcionamento da residência, da mansão Ele afirmou que às vezes vem passar um tempo nessa fazenda Para se desconectar do mundo E que ela ajuda muito ela a descansar E a escrever novas músicas Essa fazenda colonial custou 12 milhões de reais Tá pega Caraca O Tom Roland Interprete do Naranha Parece ter gostado bastante da sua visita ao Brasil Feito em 2017 Web shooting, his screen Shazam caralho Ah, também se ele não gostasse Shazam caralho Shazam caralho Shazam caralho Ele deu várias vezes E foi entrevistado com a camisa da seleção E também estava usando uma pulseirinha do Brasil Detalhe Mesmo após ir embora Ele foi fotografado várias vezes usando a pulseira Pô, traduz aí Essa vinda também gerou uma entrevista épica ao The Noite Primeiro, eu já conheci o Andrew E eu gostaria muito de conhecer o Toby E espero um dia eu conhecer os dois no futuro Como vocês viram, ele soltou um spoiler futurístico Eu espero que isso aconteça, meu parceiro E aconteceu Em 2013, a cantora Beyoncé fez uma turnê de shows no Brasil E parece que ela aproveitou bem a estadia por aqui Ela já chegou a gravar dois clipes no Brasil Mas apenas um foi lançado Ah, e aí, e aí Tá bom, achei que ela gravou mais vídeos Nesse clipe em homenagem a sua filha Ela mostra os lugares em que passou Focando na estética Além disso, ela também jogou um futebolzinho com os crias Joga porcaria nenhum Perna de pau completo Que parecia que não estava a trabalho Mas sim a férias Agora em 2021, a instituição Beygood, que foi fundada pela cantora Anunciou uma campanha contra a fome Voltada para ajudar as famílias brasileiras Famílias que passam necessidades alimentares Como vocês sabem O grupo na United é formado por integrantes de diversos países Não conheço, nunca ouvi Mas parece que o mercado brasileiro Se tornou o mais amado pelo grupo Os brasileiros acham que gostam muito dele Isso pela forma como os integrantes demonstram carinho especial com os fãs daqui Carinho que é recíproco Os integrantes estão sempre tentando aprender frases em português Oi, meu nome é Sina Hoje vou fazer pão de queijo E não podemos esquecer, é claro, dessa pergunta Não fez nenhum pão de queijo Apesar de visitar em vários países O Brasil é prioridade O próprio empresário do grupo já declarou isso Claro, né? Se alguém falasse isso, muitos não acreditariam Mas Jim Page, ex-guitarrista da banda Led Zeppelin Já morou vários anos na Bahia Não lhe conheço, nunca ouvi na minha vida Ele escolheu a Chapada Diamantina Para viver a vida tranquila Longe dos holofotes Tudo o que ele quer é ficar mononimato Sem segurança Longe do assédio dos fãs e da imprensa Não gostou Ele morou no local Avustamente de 1994 a 2008 Lá ele fundou projetos sociais Que gostavam muito do lugar e das pessoas Ele pediu para entrar na casa dele E começar a estocaritar Para todo mundo que passar Falar E tentar estar ruim Tem até um livro que conta o período tranquilo Em que um dos maiores guitarristas da história Passou morando no Brasil Acho que já vi ele algo feio E em suas vidas ao Brasil A cantora Camila Cabelo fazia questão de dizer Que era meia brasileira Hum, Camila Cabelo Não, mas ela parece mesmo alguém Que tem descendência brasileira Já em carreira solo A cubana gravou um diário de tour no país Diário em que ela se dizia encantada com o público E com o Brasil Já na sua apresentação no V&B na MTV Ela revelou que uma parte dela foi inspirada na música brasileira Ah, claro, gente Essa é meia brasileira mesmo E essa música bateu boa Apesar de nunca ter vindo ao Brasil A Billie Eilish Sempre demonstrou um carinho enorme Billy Eilish E pela música brasileira E quando chegar Já sabe o que vai dizer para os fãs Ela faria shows aqui em 2020 Mas eles foram cancelados por causa da pandemia Ela também já citou que o seu primeiro fã clube A ser criado foi um fã clube brasileiro No seu novo álbum Ela lançou a música Billy Bossa Nova Que foi inspirada no ritmo brasileiro de mesmo nome E fãs andam especulando Uma possível parceria entre ela E o Caetano Veloso A atriz Tichina Arnold Que faz a Rochelle em Todo Mundo a Desis Não perde a oportunidade De dizer o quanto é famosa no Brasil Não, claro mesmo A série Todo Mundo a Desis Ela já passou por aqui 4 vezes E diz amar o país E amar os seus fãs Que adoram a Rochelle Adoram porque ela representa muito bem As mães brasileiras Quando ela se encontrou com o Julius Ela teve é claro que mandar um salve pra gente Bônus dela dançando com o Holodun na Bahia Lá em 2013 Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Não, eu gostei Se inscreva pra não perder os próximos vídeos que estão imperdíveis Obrigado Deixem o like Deixem o like claro Isso acontece com todos os países São muito carentes Basta só algum famoso Citar o nome do país Ficam todos oriçados Meu Deus Comenta aqui o que você acha A visão real mesmo Sobre os gringos que falam que amam o Brasil E não esquece de deixar o like no vídeo Porque isso é muito importante Tá ligado Tá ligado E acima de tudo também Torne-se um Clayton Caso você não seja um E comenta Salve Clayton E obrigado por assistir Até aqui Beijinhos E Deus te abençoe Tchau